Pessoal, vamos falar das pérolas ditas no Senado ontem, na sabatina do André Mendonça. Cara, isso é uma coisa à parte realmente. Impressionante. A Elisiane Gama, que foi a relatora da indicação do André Mendonça, e o Omar Aziz, que em determinado momento ligou o bosterômetro lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por sedentário e operativo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então vamos ver aqui a frase da dona Elisiete Gama, que foi a relatora do pedido lá do André Mendonça. Ela é da oposição, mas ela é evangélica, então no final das contas era amiguinha lá do André Mendonça. E olha só o que ela falou aqui. Negra morre, para cada mulher morta no Brasil, pelo menos duas são negras. É um dado... Hum, peraí. O que eu quis dizer aqui? Olha só, dá pra gente entender, né? É lógico, ela comeu ali, se atrapalhou ali na hora, o que ela quis dizer é que para cada mulher não negra no Brasil que morre, duas mulheres negras morrem de homicídio no Brasil, né? Eu não sei se essa estatística é verdadeira, aliás, eu não sei se é isso que ela quis dizer, porque não dá pra entender o que ela quis dizer, mas aparentemente deve ter sido alguma coisa nesse sentido, né? Enfim, no final das contas, a mulher é senadora e não consegue falar uma frase que aparentemente estava escrito, né? Estava na frente dela ali. Ela claramente está lendo um texto que foi escrito ali pelo estagiário dela e coisa e tal, pra você ver que o fator Dilma na política brasileira tem um passado glorioso e um futuro certo, né? Mas pra não acusarem a gente de falar, não, estamos criticando mulher e coisa e tal, não. O que mais tem é senador falando merda. Inclusive, olha só o que disse aqui o senhor Omar Aziz. Vamos ouvir o Omar Aziz da boca dele. Por isso, espero que o seu conceito de justiça não compactue com o fechamento dos poderes. A democracia depende do Supremo Tribunal Federal forte, porque é o último andar de uma sociedade civil democrática. Abaixo de Deus, só o Supremo Tribunal Federal no Brasil. E abaixo do Supremo Tribunal, comparado ali os poderes executivo e legislativo. Por isso... Ou seja, o cara acabou de acabar com a república, né? O conceito de república, pra quem não sabe, é justamente a independência e equivalência dos poderes. Os três poderes estão no mesmo nível e a ideia, justamente, é que ninguém tenha a preponderância, ninguém tenha o poder absoluto, né? O absolutismo era justamente o fato de ter um poder, um poder absoluto em algum lugar. Então, ao invés de ter um poder, você tem três poderes que estão equiparados ali e que, lógico, por isso não tem um poder absoluto. No momento que você diz que, ah, não, o STF está acima e os outros dois poderes abaixo, pronto, você criou um absolutismo. Mas, veja, curiosamente, é isso mesmo que está acontecendo no Brasil. Se você reparar, o que o Omar Aziz entregou ali é o que está acontecendo na prática, é o que a esquerda quer para o Brasil. O Omar Aziz, você sabe, é crítico ao Bolsonaro, é da esquerda, é um socialista, e é o que os socialistas querem. O que eles querem é aquele mesmo papo que o Toffoli falou em determinado momento. Não, porque o STF está atuando como poder moderador e coisa e tal. Um poder moderador, cara, meu amigo, isso daí é justamente a corruptela da república que foi implementada aqui no Brasil na época da monarquia, coisa e tal, né? A ideia de você ter três poderes é justamente para você não ter um poder acima dos demais. E aí, quando você tem um poder acima, ah, não, mas o moderador, ele modera os outros poderes. Ah, porra, pronto, acabou. Ele manda nos outros. Acabou a ideia toda. Voltou ao absolutismo. Voltou a um poder absoluto, né? Isso era uma falha clara que havia na constituição do Império Brasileiro. Só não era uma falha explorada porque os imperadores no Brasil se continham, não usavam esse poder de forma absurda, mas no momento que eles quisessem, se quisessem tomar controle, tomavam. O poder moderador significava isso. O STF hoje no Brasil está fazendo exatamente isso. Como só restou o STF para a oposição, e a oposição continua contando com o apoio da elite política brasileira, da aristocracia socialista brasileira, o STF está tomando controle. E é isso. Eles estão querendo forçar mesmo essa ideia. Não. O STF é que manda. O Executivo e o Legislativo estão ali embaixo, subordinados ao STF. Olha que coisa perigosa que esse pessoal está falando. Só, assim, do ponto de vista fático, ele está correto. É isso que está acontecendo. O Congresso e o Executivo baixaram tanto a cabeça para o STF, obedecendo as ordens do STF, que virou isso daí mesmo. A saída para isso é muito simples. Basta pararem de obedecer ao STF. Essa ideia de que ordem judicial se cumpre, não se questiona e coisa e tal, é balela. Ordem judicial injusta você não obedece mesmo. Está na hora de tanto o Congresso quanto o Executivo acordarem para essa realidade. É lógico esse tipo de coisa. Olha a cara de inteligente do rapaz aqui. Realmente é impressionante o nível dos senadores no Brasil. Vamos fazer o quê? Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.